Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal Opapers TV Oficial. No vídeo de hoje respondo, será que o Xiaomi Redmi Note 9S tem suporte para a entrada de cartão de memória? E a resposta é, sim! O Redmi Note 9S tem suporte para a entrada de cartão de memória, assim tem como expandir o armazenamento do aparelho, felizmente. Antes de acabar esse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy A02, Xiaomi Poco F3, Moto G60, LG K22 e muito mais. Deixe o seu like aí por favor, e inscreva-se no canal, e até mais! Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.